Essa vitória do Flamengo hoje de 3x2 diante do Santos não me convenceu. Se dissesse ele jogou melhor do que na partida contra o Bragantino, é claro. Contra o Bragantino o Flamengo não jogou. Essa vitória de 3x2 foi mais por falhas da defesa que o Santos fez os gols. Por isso é preocupante. O Flamengo não jogou uma grande partida. Eu livo a cara do Gerson, do garoto Vitor Hugo e o goleiro também não falhou em nenhum dos lances. Mas a defesa do Flamengo entregou o ouro duas vezes e olha que para o Santos não marcar o terceiro gol. O gol de empate foi por muita falta de sorte dele e azar do Santos e sorte do Flamengo. Eu não posso deixar de comentar também a vitória do Botafogo. Sabe qual é a diferença entre o Botafogo e o Flamengo? O time do Botafogo entra em campo com uma disposição incrível. Não quis saber se o Palmeiras é um time milionário, se é um time de rico, um time que ganha salários muito elevados. Não jogou igual como vem jogando ultimamente. Tiquinho Soares fez um único gol, mas o Botafogo teve umas duas chances ainda no primeiro tempo. Poderia ter fechado a tampa. Enfim, ele é líder do campeonato brasileiro com sete pontos na frente do vice-líder, que é o Grêmio, mas com justiça. Porque toda partida tem uma entrega que a galera gosta. Ou seja, sua camisa.